Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Olha aí, manhã chuvosa, nessa segunda-feira, 21 de setembro de 2020 Véspera do fim do inverno, olha aí Uma chuva fininha, caindo em Colatina Princesa do Norte do Espírito Santo Olha, parabéns fazendeiros Hoje é dia do fazendeiro Alô, alô você que tem propriedade rural, que tem uma fazenda Parabéns Hoje é dia da árvore também Parabéns a quem se conscientiza da preservação das árvores sem radicalismo Tá bom? Nada de radicalismo é bom, tá? Tudo tem que ser com moderação, com prudência, com sobriedade Então olha, uma pequena chuva em Colatina Olha aí Uma chuva fininha Legal, né? Shalom, a paz de Cristo Jesus Para todos vocês Colatina, segunda-feira, 21 de setembro de 2020 Amém? Amém